Então, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês, pro canal. Hoje vai ser um vlog diferente, eu tô indo sair agora. Acabei de dar uma majabela, coisa rápida, então eu não precisei tirar leite nem nada, porque eu vou e vou voltar. E eu vou, gente, atrás... Atrás não, né? Deixa eu explicar pra vocês, nós vamos olhar casas hoje. Eu vou fazer um trabalho hoje pra uma corretora. E aí eu vou em algumas casas. Na verdade, eu vou em uma casa, aqui no bairro mesmo. E aí eu vou também em um chacreamento, né? Nossa, gente, eu amo olhar coisas assim. É um trabalho que eu tô indo muito feliz, tô ansiosa, tô esperando ela já chegar aqui. Porque eu amo olhar a casa, enfim, esse tipo de coisa, sabe? E aí eu vou levar vocês junto comigo pra mostrar um pouquinho da casa que é, assim, luxuosa. Já deixa seu like, se inscreve, bora comigo pra mais um vídeo. De Manu tá pra escolinha, agora são 1h20, 1h21. E eu também tô bem arrumadinha, tá vendo? Como eu tô indo a trabalho, então passei um batomzinho, tô aqui de calça, tenizinho, enfim. Vocês vão estar acompanhando tudinho aqui neste vlog. Tô olhando aqui porque tô esperando ela chegar, porque é ela que vai me levar. A Matheus vai ficar aqui com a Manu. Com a Manu não. Com a Bela. Manu tá pra escola e a Bela vai ficar. Já tô aqui com a Riane. Riane falou que eu vou colocar filtro. Riane, no YouTube não tem como falar com a filtro, não. Pode ficar. Você tá bonita, você tá bonita. A gente vai primeiro aonde, Riane? Nós vamos no condomínio Veleiros, residencial, né? Sim. E aí, o que é? Lote? Lote, é loteamento. É novo? Alto padrão, é novo. Quem sabe, hein, Riane? Quem sabe é a minha hora, chegar o meu lote, minha casa. Vamos hoje, né? Que o Matheus, ontem nós tava olhando alguma casa. Só que eu fico nessa. Matheus, às vezes a gente quer casa, às vezes a gente quer lote. Construir do zero tem sua vantagem, mas também tem sua desvantagem. Porque eu vou aproveitar e vou apresentar os dois pra ela hoje. Oh, meu Deus. É o que você trabalha, né, Riane? Tem lote, tem pra todo gosto. Tem a casa mais simples, a casa de alto padrão também. Aí nós vamos nesses dois hoje empreendimentos aqui dela. E aí eu vou levar pra vocês. E aquela outra vez que o time falava daquele xacreamento. Gente, pensa no xacreamento. Maravilhoso, com precinho. Eu acho que me engano tava na promoção. Era entrada das águas. Como é que era o parcelamento? Como é que tava? Entrada, né, de 10%. Podia dividir. Não, valor. Eu lembro que você tinha falado que eu acho que não tinha dado nem R$50. Era nem era R$150.000? R$109.000. 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 Gente, barato demais. R$109.000 um lote. Você tá aí doido. De mil metros quadrados, né? É mil metros quadrados. Nossa, é enorme, né, Riana? Eu não tenho noção de quantos metros quadrados, não. Mas um lote normal, ele tem quantos metros quadrados? Na areia, 200, 240 metros quadrados. Um lote, né? É um bom, mano. Nossa, é muita coisa. E aí nós vamos lá, vamos mostrar um tudinho aqui pra vocês. Gente, nós paramos aqui. Primeiro no loteamento, né? Aqui é um residencial, veleiros. E aqui tá lindo. Na verdade, aqui já tá com as obras bem concluídas, sabe? E aqui vai ter praças. Ainda vai ter duas praças aqui nesse residencial. É um quilômetro da... Na verdade, a gente chega nem a dar um quilômetro da Polícia Federal. A Polícia Federal tá ali. Então é bem pertinho mesmo. E aqui a gente tem ainda a visão da Ibituruna. Gente, é um sonho. Um sonho. Um lote aqui é um sonho, hein, Ruyane? Você realmente trabalha realizando sonho. Ela é corretora, tá lá da Betel Imóveis. E assim, é... Nossa, quem tem a vontade de ter seu lote, vem aqui, é perfeito, ó. Ali tem a Ibituruna. E aqui a gente vai dar uma voltinha aqui de carro pra mostrar pra vocês. Aqui tudo são os loteamentos, tá vendo? Aqui já tá com o meio fio pronto. Ali vai ter praças, enfim. E aí tem a portaria também que tá sendo feita. Vou mostrar pra vocês, ó. Tudo isso aqui é loteamento, né, Ruyane? São lotes. É muito grande aqui, hein? Pra lá também. Ali a gente vai passar na... Na portaria. Na portaria. E a portaria tá sendo construída ainda, né? Tá em fase de construção. Que vai ficar excelente, Ruyane. Bem perto da cidade. Aqui, ó, a portaria. Tá vendo, gente? Ah, é verdade. Aqui, ó, é a portaria, ó. Tá sendo construída. Aí que depois vai ter porteiro. Tudo certinho, né, pra aqui? Aqui é a portaria, tá vendo? Aí aqui já é... Pertinho da BR também. Entrada aqui a BR. Ele já entrou pra cidade. O nosso plantão de vendas, né? É verdade, que tem um plantão de vendas também. O Brasil quiser interesse. Pode vir aqui, pode chamar Ruyane. Vou deixar o WhatsApp dela aqui também. Viemos em outro condomínio aqui. Aqui já tá um pouco mais adiantado, né, Ruyane? Aqui já tem morador mesmo. É, aqui já tem morador. Mas pensa num condomínio assim, luxuoso, né? Ah, aqui tem academia também? Tem academia, salão de festa. Aqui a gente tá na... Ah, aqui tem um pouquinho explicando, né, Ruyane? Que chique. Um dia eu vou ter minha casa aqui. Escuta o que eu tô te falando, Ruyane. Ah, vou mostrar pra vocês aqui. Academia. Ah, que bom. Perfeito. Imagina você ter uma academia no condomínio da sua casa. Vou virar aqui e mostrar pra vocês. Olha aqui, gente. Academia. Tudo bem certinho. Tá vendo? Muito bonito. Amei, tá? Tem a parte da piscina, né? Tem a piscina também, tem alguns brinquedos ali. E aqui é a piscina. A piscina é muito grande e tem duas, né? Duas piscinas pra criança, ó. E tem a lá de trás, que provavelmente deve ser mais funda. E lá em cima nós temos praças, enfim. Aqui dentro é o salão de festa. Muito, muito, muito bom. A quadra, né? Muito bacana. Interessado, só chamar a Ruyane. Vamos chegar aqui agora. Uma casa que é do lado do meu bairro. Tô dentro de casa. Gente, pensa na casa. Nossa, vocês vão apirar. Essa aqui é um e quanto, Ruyane? Um e setecentos? Um e setecentos. Mas assim, tô aqui na porta dela. Linda demais. Ai, como é bom, né? Sonhar. Sonhar pequeno, sonhar grande. Dá o mesmo trabalho, né? Então sonha grande. Sonha grande. Tudo que você quer, atrai pra você. Vou virar pra mostrar pra vocês. A casa. É a casa, meu amigo. Aqui não é em condomínio não, tá? É casa em rua pública mesmo. Mas assim, perfeita, gente. Aqui é a entrada, ó. Aqui é a entrada. Aqui tem o pranfeitinho da Ruyane. Ela faz o trabalho dela. Aqui toda no espelho. Já tá praticamente pronta, né, Ruyane? Assim, tá nos retoques finais. Retoques finais. E aí nós vamos entrar. Pra mostrar aqui pra vocês. Aqui tem piscina também, ó. Que vai ser a garagem, né, Ruyane? Essa garagem, quantos carros? Quatro carros. Garajona, com a área gourmet. Aqui nós vamos entrar. Pra casa mesmo. Olha aqui, ó. Os vidros. Vamos vendo, gente. Uau! Bonito aqui, hein? Aqui dá pra fazer um jardim bem bonito com a área verde. Vai ser entregue já com ele pronto. Com o jardim, né? Ah, tá. Isso aqui, então, vai entregar. Vocês estão finalizando pra entregar pra quem comprar a pronta, né? Aqui nós vamos entrando. Vocês vão vendo aqui. Olha essa porta, gente. Toda... Ah! Toda aqui, ó. Com seus códigos. Aqui tem... Primeira entrada aqui já. O tamanho dessa sala. É uma sala já conjugada, né, Yannick? Aqui ainda vai ter uma liga, né? Ainda vai ter uma liga aqui no meio. Ah, aqui é a cozinha, né? É. A área verde, aqui tem uma suíte aqui embaixo. Lavanderia, banheiro completo. Meu Deus. Olha aqui, gente. Que perfeita aqui que vai ser essa cozinha. Aqui é a cozinha. Aí aqui nós temos esse espaço. Que vai ser a sala. Dá pra fazer uma sala assim. Perfeita. Não, olha o tamanho disso aqui, gente. Aqui pode abrir, Yannick. Gente também, né? Aqui eu acho que é a... Será que é alguém aqui? Que massa, gente. Que massa. Dá pra fazer tomar uma brinquedoteca. Aproveitar. Ah, tem esse espaço aqui. Trocar as sopas, ó. E aqui é o banheiro. Olha essa cerâmica. Tá usando demais esse marmoreio. Luxo demais, gente. Vou mostrar pra vocês aqui. Lá fora agora, ó. Aqui fora é a área gourmet. Tem o pessoal trabalhando ali, ó. Ali é a piscina. Ó, Rihanna. Essa... Essa piscina ali tem aquele espacinho? Tem. O furô, né? Ah, então é o furô e a piscina, né? Isso. Perfeito, tá? Você viu o deck todo na madeira? Perfeito, gente. Ah, aqui é a churrasqueira. Ó, também no marmoreio. Boa tarde. Aqui é a lavanderia, né, Rihanna? Outro banheiro. E a lavanderia. Uau. Perfeito, gente. Perfeito. Aqui é dois andares, né? Só. Agora nós vamos subir lá pra parte de cima. A escada é aonde? Deleito. Ah, tá. Escada aqui. Bora lá, gente. Corrimão já todo no vidro, ó. Perfeito. Uma coisa assim bem rica, tá? Quem tá de fora não vê, né? Isso. Essa escada toda no mármore. Nossa, perfeito demais. Uau. Nu. Aqui é o quê? A sala. A gente fala sala íntima, né? Nu. Olha isso. A vista da rua. Nossa, isso é a casa do encanto. Parcão. Ah, já tem instalação, né? Sim. São três quartos? São três suítes. Ah, são suítes. Janelas bem grandes, já. Com o closet também? Uhum. Olha o tamanho desse banheiro. Nu. Enorme, gente. Enorme. Perfeito demais. Que mais, demais. Deixa eu botar. Aqui é a sala, né? Olha aqui a vista. Nossa, tem uma vista privilegiada, né? Pode colocar um lustre, né? Que ele vai pegar daqui aqui embaixo. A minha idade. Aqui é outro quarto, né? Uhum. Ah, do mesmo estilo. Na verdade, então, aqui são quatro suítes, né? Tá. Um aí embaixo, três em cima. A massa. Branquinho. Essa aqui é a massa, né? Gente, perfeito demais. Nossa, o tamanho disso aqui, gente? E aí, Ana, o que que é isso aqui? Banheira. Gente, eu tô passada. Ah, aqui, né? Coloca a banheira. São dois chuveiros, tá vendo? Dois lujos. Pra não dar briga. E olha a vista. Pra não dar briga. Pode colocar a banheira e olha. Nossa. Que massa, Rihanna. Aqui vai ficar perfeito, né? A banheira. Justamente esse cantinho aqui é pra banheira. Perfeito. Tá todo no marmoreio também. Ó, como vocês podem ver. Coisa de outro mundo, tá? Uma coisa, assim, bem luxuosa. Olha o tamanho. Tá mais do closet. Ah, que é o closet, né? Não dá pra fazer um closet top aqui, tá? Que massa. Nada de guarda-roupa. É um closet bem planejado. Uma cama bonita. Com uma decoração. Perfeito, gente. Arrasou. Arrasou. Deixar o contato pra vocês aqui, Rihanna. Pra quem quiser dar uma visita. Ou ver também outras casas, né, gente? Isso. Deixar aqui tudo aqui embaixo pra vocês. Lindo demais. Rihanna, gente. Realiza sonho, né, Rihanna? Tá aí pra realizar o sonho. Tô aqui pra realizar o sonho, né? Quem tiver interesse, tá? Deixa eu contar dela aqui. Nossa, eu amo ver. É bom sonhar, né, Rihanna? É bom sonhar. É bom sonhar. Porque você sabe que um dia você vai realizar. É só correr atrás, pedir adeus. E aí quem tiver interesse em ver com ela. Seja loteamento, chateamento. Vou deixar o Instagram dela aqui, tá? É, essas que lindas também, gente. Mesmo pegada, né, Rihanna? Mais clara ou mais escura? Essa tá quanto? Essa tá 890. 890? Show de bola, tá? Muito linda. Meu dia hoje tá super corrido. Cheguei em casa. Comi uma crepioca. Crepioca? Crepioca? Foi crepioca, né, amor? Já dei mamar a belinha. Nossa, que belinha, amor. E mamãe ficou molinha. Fala, a gente ficou com churrasco de mim. Ah, não fiquei, mamãe. Cheguei aqui, eu quis deixar seu peitinho. Agora nós estamos indo sair de novo. Agora eu vou com a família. Eu vou pra um outro trabalho, mas de lá a gente tem que buscar lá na minha escola. E aí, tô aqui falando com o Matheus. Eu preciso levar meu esposo lá naquele residencial, né? Aquele condomínio. Gente, eu não sei como. Eu não sei como, mas eu sinto. Eu sinto algo muito bom. É bom sonhar, cara. Pra mim, isso se chama fé. Você conseguir visualizar algo que pra você hoje não tem lógica, né? Não tem como você ter aquilo. Mas eu sou filha de Deus e eu consigo me ver morando, imaginando meu lote lá. Cara, perfeito. Eu tô apaixonada com aquele condomínio. E eu vou correr atrás. Vou trabalhar muito. Nós vamos, né? Nós vamos correr atrás. Trabalhar muito. E seja que Deus quiser. É meu sonho, tá, gente? Eu não sei como. Não sei. Hoje tá longe da nossa realidade. Muito longe. Mas, assim, nossa, é lindo demais. É muito lindo. E eu consegui ver, sabe? Eu sou uma menina de muita fé. E eu consegui ver claramente Deus realizando esse sonho meu lote. Ai, do meu não, né? Do nosso lote. Mas é isso aí. Partiu agora o outro trabalho também. Vim no banheiro. Agora já são 3h29. E aí agora eu vou lá pro 6h30. Esse estacionamento que a gente deixa no nosso carro me lembra muito São Paulo. Porque São Paulo, tudo tem, tipo, se tem um prédio, tem o térreo. E aqui pra... Eu acho que... É, só um pouco... Aqui em Valadares não tem muito isso não, né, amor? Não, amor. Com o térreo. Aqui você desce, ó. Tá vendo? Aqui em cima tem uma galeria, né? Aí aqui é o estacionamento. Aqui embaixo. Aí até é escuro. Só que aqui é bem diferente, né? É bem bizarro. Aqui é um pouco escuro. Mas isso aqui é grandaço, amor. É, aquele que a gente... Muito grande. Aquele no apartamento mesmo que a gente tava, era no térreo. Mas era mais claro. Nem parecia que era térreo, né, amor? Aqui é um térreo que você sabe que você tá num térreo. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ali tem a rampinha. O Matheus vai pegar aqui agora o papelzinho. Aí aqui tem a rampinha. A gente vai lá pra rua. Sobe pro centro, tá vendo? Ali pega a negócio. Aí aqui tem essa rampinha que o carro desce. Aí lá é o centro. Aí a gente vê a luz do dia. Bem, tipo, final do túnel. Aí aqui a gente sobe também. Acabei chegando lá do centro e nem mostrei pra vocês. Mas eu comprei algumas coisas aqui pra casa. Comprei esse jogo aqui de taça. Tava na promoção, ó. Vem a jarra e os seis copos de 160 por 79. Comprei algumas coisas aqui também, ó. Pra fazer cama posta. E isso aqui, ó. Achei o máximo. É uma bandejinha de café da manhã, de cama. Como a gente vai fazer oito anos e eu quero preparar alguma coisinha pra gente. Já, assim, avisando o Matheus pra fazer o café da manhã na cama. Eu comprei essa mesinha aqui. Eu achei muito bonitinha. Bem rústica, sabe, ó. Que tem alcinha. Muito prática. E aqui, como eu falei pra vocês, comprei algumas coisas aqui de cama. Quando a gente vai receber visita, né, mês que vem. Aí eu já tô comprando algumas coisas. Coisa, toalha, pra eles, tudo mais. Em banho já. As meninas dormiram. Vem aqui pro quartinho delas. Eu vou organizar. Aqui. Eu mostrei pra vocês, né. Hoje eu fui lá no centro e aí eu trouxe algumas coisas aqui pra casa. Comprei toalhas. A gente pensa que vem. Vai receber visita aqui, né. E aí eu vou... Eu já tô comprando algumas coisas. Comprei toalhas, né. Pra deixar lá no quarto pra eles. Vou fazer uma cama posta bem bonita. Então, assim, já tô comprando as coisas aos poucos. E dia 15 agora eu e o Matheus vamos fazer quatro. Quatro anos. Tô viajando. Oito anos que a gente está junto. Então, eu comprei aquela mesinha. Eu quero fazer um café na manhã pra ele. Ou ele, no sentido de Deus, fazer pra mim, né. Uma indireta, assim, direta. Então, eu comprei algumas coisas pra casa. Agora eu vou organizar algumas coisas. Amanhã é o mesessário da Bela. E aí eu já tô até com a roupinha aqui, ó. Tira aqui, amor. O mesessário dela. Eu vou mostrar. Olha, gente. Amanhã vai ser o mesessário dela. E vai ser da Branca de Neve, hein. Aí eu vou organizar aqui certinho. Se vocês não estão acompanhando aqui. Vou mostrar pra mim que tá bem desorganizado. Tem muita roupa pra mim guardar. Olha esse vestidinho. Antes de guardar, eu vou mostrar. Ele é lindo. Esse vestidinho é daquela priminha da Manu. Que veio aqui. Na verdade, eu já peguei toda uma vez. O professor sabe que a Bruna precisa usar da Manu. Aí ela me deu. E você sabe em quem eu vou usar. Na Bela. É, porque cabe só nela. Ela deu pra mim. Eu vou usar já na Bela no aniversário da Manu. Falta menos de um mês. Falta menos de um mês. E ainda não tá pago, né? Não tá pago. Hoje em dia, mas é, pode pagar até um dia da festa. A gente tá sentando no bufê, mas o bufê não tá pago. E ele é lindo. E aí a gente vai usar na Belinha, no aniversário da Manu, de dois aninhos. Nossa, vai ficar lindo, né? E o vestido da Manu também, de dois aninhos. A gente já tá mandando fazer. Então, gente. Eu vou arrumar aqui. Comecei já a arrumar as gavetas. Vou separar as nossas roupas. E aí separar as roupas das meninas. Pra mim já guardar. Aqui no guarda-roupa da Manu, até já comecei guardando algumas. E aí eu tenho que separar algumas aqui também. Que não servem mais pra jogar fora. Eu ia falar, jogar fora pra dar pros outros. Tem um cabelo aqui. Tem sapato também pra jogar fora. Nossa Senhora, eu coloquei na cabeça e jogar fora. Pra dar pros outros. E aí eu tenho que ir pra jogar fora. E aí eu tenho que ir pra jogar fora. Digamos assim que eu já dei uma tapeada boa, tirei bastante coisa, agora é mais as roupas, tá vendo? E tirei essa bagunça aqui do chão, agora as roupas eu vou separar, eu gosto de guardar assim, separa o primeiro que é da Manu e da Bela, e aí a gente começa a guardar na cômoda e aqui no guarda-roupa. Pronto, gente, guardei as roupas, tem aqui algumas coisinhas ainda que eu vou guardar, mas é de brinquedo, essas coisinhas aqui também deixei já. A roupinha, né, que a Bela vai usar amanhã, como eu falei pra vocês, ela vai vestir da Branca de Neve, eu tô encantada com essa fantasia linda demais, que tem um lacinho, que tem essa maçãzinha, ó, perfeição, gente. Vocês vão acompanhar tudo no próximo vlog, já vai ser o vlog do meu adversário dela, então já deixa seu like, se inscreve, se for, tá aqui embaixo que eu tenho que colocar debaixo da cama, e aí amanhã eu vou colocar, né, no box. Mas é isso aí, gente, tô indo dormir tranquila, que quartinho delas estão ok. Eu já vou finalizar aqui pra vocês, eu tô muito feliz. Ah, deixa eu contar aqui pra vocês, eu comecei com a Riane, eu quero... Na verdade, esse segundo, foi o segundo, acho que foi, que a gente foi, uma vez tinha falado, não, meu bem, o loteamento lá tá barato, dá pra gente financiar, né, dá uma entrada financiar o restante. Aí eu falei assim, ah, não, amor, não quero não, não mexer com isso não, é longe da cidade, enfim. E eu entrando nesse que a gente foi, gente, eu tô assim, encantada. Eu não sei como funciona, tipo, a fundo mesmo, as taxas, essas coisas, sabe, de dar entrada, tudo certinho, é um sonho um pouco distante pra gente hoje, mas eu não vou deixar de sonhar, então eu vou ver se a Riane, a gente vai lá, vou levar o Matheus lá, e nós vamos ir alguns lotes lá, e sonhar não custa nada, né, gente. Eu tive algumas casas, mas eu falo isso aqui de coração aberto pra vocês, eu não tenho vontade nenhuma de comprar casa, eu tenho vontade de ter o meu lote e construir, mesmo que pode demorar anos aí, sei lá, 2, 3, 4, 5 anos construindo, mas eu prefiro construir do meu jeito, ficar do meu jeito, que comprar uma casa pronta, que tem 3, 4, 4, enfim, eu quero 5 quartos, a louca. Mas é sério, gente, eu prefiro construir mil vezes do que começar do zero, e eu sei que, meu Deus, tem coisas, assim, grandes pra mim, e eu sei que depende muito também da minha crença, eu sou uma menina, uma mulher, que acredita muito nisso, tudo que eu posso ter acesso, tudo que eu consigo imaginar, é porque Deus já permitiu, pensa comigo, eu vou levar a Emanuele em um lugar, vou mostrar pra Emanuele, ou levar ela em algum lugar, vou dar um exemplo que vocês vão falar, eu vou mostrar pra Emanuele um churrasco, com um prato de comida que ela gosta, sendo que eu não vou poder proporcionar isso pra ela, eu não vou, né, eu sou mãe dela, se eu for mostrar é porque eu quero proporcionar, que eu quero dar, não vou deixar ela com vontade, e eu acredito que Deus é assim com a gente, então Ele permite que a gente sonhe, porque Ele tem, pode tudo pra gente, Ele é dono de tudo, e assim, seja feita a vontade dEle, né, e eu sonho, sonho mesmo, sonho muito, sonho também, sonho de graça, não custa nada, como eu falei pra vocês nesse vídeo, sonhar pequeno e sonhar grande dá mesmo trabalho, então bora sonhar grande, vamos atrair coisas boas pras nossas vidas, tá bom? Big beijo pra vocês, amores, ficou adiante, tchau, tchau, até o próximo vídeo!